Olá, você já imaginou viver sem energia elétrica? Difícil, não é mesmo? Pois é, ainda existem brasileiros nessa situação, principalmente na área rural. Eles são o foco do programa Luz para Todos do governo federal. Desde que foi criado em 2003, mais de 3 milhões de famílias já foram atendidas. Agora, mais do que o conforto da eletricidade em casa, o programa tem contribuído também para a redução da fome e da pobreza. Sobre esse assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com o Hildo Grittner, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Tudo bem, secretário? É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, é uma satisfação estar com vocês aqui e podermos falar um pouco sobre esse programa que é muito importante para a sociedade brasileira. Bom, secretário, mais de 3 milhões de famílias atendidas até agora, né? É um número satisfatório? É um número bastante significativo. Dentro da nossa meta, ainda faltam cerca de 340 mil famílias a serem atendidas pelo programa. E que balanço que a gente pode fazer do Luz para Todos até agora? É um balanço positivo. Para se ter uma ideia do que significa o atendimento dessas cerca de 3 milhões de famílias, isso corresponde a aproximadamente 14,7 milhões de pessoas, ou seja, levar energia elétrica para uma população equivalente à cidade do Rio de Janeiro, mais Curitiba, ou uma população de um país sul-americano, tipo o Equador, que tem uma população mais ou menos dessa ordem de grandeza. É muita gente, né, secretário? É bastante gente. Bom, e de que forma que a energia elétrica modifica a vida dessas pessoas, né? Quais são os relatos que vocês têm? São bastante importantes esses relatos das pessoas que recebem energia elétrica, né? O que é uma família hoje viver sem energia elétrica em pleno século XXI? Não dispor de televisão, não dispor de geladeira, máquina de lavar, e outros eletrodomésticos importantes, né, que dão conforto à família. Quer dizer, é o conforto da cidade que agora está chegando na área rural, né? Exatamente. Para se ter uma ideia, numa das pesquisas que nós efetuamos, cerca da ordem de 4,5% das famílias retornaram ao campo após a chegada da energia elétrica. Então isso é importante também para fixar o homem no campo, né? Exatamente. Uma inversão do fluxo e uma fixação do homem ao campo. Agora, de que forma que a chegada da energia elétrica também pode ajudar na questão da redução da pobreza, né? Da independência, autonomia econômica da família, por exemplo. É, a eletricidade é um vetor de desenvolvimento. Então ele acaba facilitando a geração de emprego e renda. Então as pessoas com a energia elétrica, elas podem melhorar a sua produção, né? De que forma? Várias formas, né? Que isso é possível. Como o programa é para o meio rural, então isso está associado sempre ao meio rural. Mas, por exemplo, pode-se utilizar resfriadores de leite, né? Onde se produz leite. Ou engenhos de farinha. As mulheres podem ter máquinas de costura elétricas e aí facilita a sua produção, né? Nessa área. Facilita-se a irrigação, então aumenta-se a produção. A produção de trato para os animais é facilitada. O bombeamento de água. Então tudo isso vem a agregar, né? A formas que as pessoas possam, geralmente, aumentar a sua renda, a sua produção. E até gerar emprego também para outras pessoas, né? Com certeza. Também se aumenta o número de empregos dessa forma. Bom, secretário, o senhor disse que são 340 mil famílias ainda que estão fora do programa. E qual é o desafio, né? Como é que esse problema deve ser resolvido? Qual é a previsão de vocês do Ministério? A previsão é atendermos essas famílias até o final de 2014. É claro que essas famílias são as com maior dificuldade para se levar energia a elas. O programa, ele tem uma lógica econômica, né? E se leva a tentativa a levar um número maior de famílias ao menor custo. É claro que o programa, já com esse número que alcançamos de 3 milhões de famílias, as de menor custo já foram atendidas. Então estão faltando as de maior custo. Então, realmente é um desafio grande. Além do custo, existe a dificuldade da região geográfica, onde estão essas famílias localizadas. A dispersão dessas famílias também, né? Ficam muito longe uma das outras. E aí acabam criando dificuldades no seu atendimento. E para isso a gente tem que usar outras tecnologias, não só a extensão de rede, para se levar energia a essas famílias. Então tem que buscar uma tecnologia que seja acessível e também eficiente. Exatamente. E aí nós estamos partindo para utilizar energia solar, ou às vezes solar e eólica, né? Utilizando essas outras formas para viabilizar o atendimento a essas famílias. E quem é que faz essa avaliação, né? Dessa escolha da melhor forma? Isso normalmente é feito a própria distribuidora, que ela faz o levantamento das famílias não atendidas e apresentam essa forma de fazer esse atendimento. Também é feita uma avaliação pelo próprio Ministério de Minas e Energia. Bom, esse é o maior desafio, né? Chegar até essas regiões isoladas, né? Usar novas tecnologias. Isso é o maior entrave, digamos assim, que vocês cheguem à meta? É. Realmente as pessoas mais isoladas, né? Ou se pode se falar assim, se ela já é isolada, não há que ser mais ou menos, né? Mas é a maior dificuldade, realmente, são as famílias isoladas. Aí não há possibilidade de atender por extensão de rede, então há necessidade de se utilizar essas outras formas de energia, né? Para suprir essas famílias. No caso da extensão de rede, é inviável por quê? É um custo muito alto, o acesso é difícil? Fisicamente, a extensão de rede não é possível. É principalmente devido às distâncias a serem superadas. E no caso tem que buscar essas alternativas, né? Energia eólica, energia solar. Como é que é o custo também dessas alternativas? Também é um custo alto ou é viável? Vocês vão investir nisso? Viável sempre é, né? Só que tem um problema do custo. Esse custo realmente é bem maior do que quando se faz por extensão de redes. É claro que onde se faz por esse sistema, não é possível o atendimento por extensão de rede. Então, tem que se utilizar essa outra forma de suprir energia a essas famílias. E há orçamento para isso, secretário? Como é que vocês estão planejando viabilizar isso aí? Depende das operadoras de energia elétrica, o governo federal que também investe. Como é que funciona isso aí? Não, esse programa, ele, na quase sua totalidade, ele é bancado por recursos do governo federal, inclusive a fundo perdido. Esse programa, ele tem três fontes de recursos. O governo federal, por meio de uma conta do próprio setor elétrico, subsidiada por recursos da distribuidora e por recursos dos governos estaduais. Nessa última fase, a gente não tem recursos mais dos governos estaduais, somente das distribuidoras e do governo federal. E vocês também fazem, assim, uma busca ativa para achar essas pessoas que se encaixam no programa e que ainda não foram atendidas? Como é que é feito esse trabalho? A gente pode comparar até com o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que eles vão até as famílias que precisam do programa e que ainda estão de fora. Vocês também utilizam esse tipo de mecanismo? Sim, as distribuidoras é que são responsáveis por buscar essas famílias. E é claro que nós também trabalhamos sintonizados com outros programas do governo. Esse da Brasil Sem Miséria, ele é uma das prioridades também no atendimento pelo programa Luz para Todos. Porque ele tem um cadastro único, não é isso? Isso. E nós já atendemos a cerca de 130 mil famílias do programa Brasil Sem Miséria. Então, há uma sintonização entre esses programas, de forma a atender tanto pelo programa Brasil Sem Miséria, como também pelo programa Luz para Todos. E há também parceria com prefeituras, com estados, também para ajudar nesse trabalho? Sim, também. Se houver uma identificação das prefeituras, elas podem levar isso para as distribuidoras ou para o comitê gestor do programa, que também tem nos estados, identificando as famílias que necessitam de energia elétrica. Bom, o que o cidadão pode fazer, tem que fazer para fazer parte do Luz para Todos? Ele vale para todo mundo que vale na área rural? Todas as pessoas da área rural têm direito a serem atendidas pelo programa Luz para Todos. Não tem exceções. Então, todos eles têm esse direito. Basta procurar a distribuidora, se cadastrar, que serão atendidos pelo programa. Mas, necessariamente, tem que fazer parte do cadastro único do Ministério do Envolvimento Social e Combate à Fome? Não, de forma nenhuma. São coisas paralelas, são distintas. O cadastro único, ele é utilizado para o programa, quer dizer, no programa Luz para Todos, mais para a identificação do benefício da tarifa social. Então, se as pessoas são classificadas, são dentro do cadastro único e cumprem os requisitos para a tarifa social, elas também fazem jus ao uso da tarifa social. Que é pagar uma energia mais barata. Exatamente. O programa Luz para Todos, ele leva a rede de forma gratuita até a residência daquela família. Depois, o consumo da energia vai depender, ela vai pagar a tarifa, claro, da concessionária local e ela vai fazer jus à tarifa social, dependendo como ela é classificada dentro do cadastro único do Ministério de Desenvolvimento Social. Bom, que tipo de documento, né, que a pessoa interessada deve levar para comprovar que mora na área rural, que pode fazer parte do programa Luz para Todos? Basicamente, ela tem que entrar com o CPF e endereço, né, para mostrar que ela mora na área rural e não na área urbana. E existe algum custo para o morador? Não. Com relação ao programa Luz para Todos, não existe nenhum custo. Ela recebe a rede, vai até a sua residência, inclusive com a instalação de três pontos internos à residência. Então, ela tem direito a uma lâmpada, né, uma iluminação e a tomadas também para conectar eletrodomésticos. Secretário, quem é que faz a fiscalização, né, desse programa? Porque as operadoras de energia elétrica também têm um papel fundamental, né, nesse trabalho. Como é que é feita essa fiscalização? É, esse programa, ele é muito bem estruturado. Quem, na realidade, faz, é responsável pela instalação é a empresa distribuidora de energia. Ela é que faz, porque, ato seguinte, ela fica com todas essas instalações e ela é obrigada a dar toda a manutenção a essas instalações. Então, ao ela fazer essa, é claro que ela contrata uma empresa para fazer a instalação. Então, ela já faz a sua fiscalização e, depois, a fiscalização desse serviço é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência, né, que faz toda a fiscalização do serviço de energia elétrica. Então, ela faz a fiscalização final. Uma vez feito o pedido, né, para fazer parte do Luz para Todos, em quanto tempo o morador pode ter a energia elétrica em casa? É, não dá para garantir em quanto tempo. É claro que se ele estiver já dentro da, cadastrado e dentro da meta, ele vai ser atendido nesse prazo que nós falamos, até 2014. Mas se ele ainda não está cadastrado, ele pode procurar a concessionária, né, de energia elétrica. Ela vai fazer o levantamento, vai fazer o projeto para o suprimento, né, o atendimento desse consumidor. E aí, claro, tem um prazo que vai ser estabelecido que vai garantir depois o suprimento de energia a essa família. Importante a pessoa ir atrás. Sem dúvida nenhuma. Ela tem que procurar a empresa e se cadastrar para depois poder ser atendido. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas explicações, por tirar nossas dúvidas, né, e até uma próxima oportunidade. Ok, eu agradeço a oportunidade, né, da gente esclarecer um pouco mais esse programa, né, que é tão importante para a sociedade. Tá certo, mais uma vez, muito obrigada. Bem, outras informações, então, na página do Ministério de Minas e Energia. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto